Chegou a hora de você ter a sua internet banda larga. Um Oi Velox por R$ 39,90, sua casa vai ter banda larga pra acessar e-mail, redes sociais, fazer trabalhos escolares. É uma internet só sua. Deixa eu usar também. Bom, quase isso. E pra sua casa ficar mais completa, junte seu Oi Velox com fixo celular no Oi Conta Total. Você pode economizar 30% todo mês. Oi?